Dalília olha o que sobrou do lugar onde morava com os dois filhos e conta que tinha reformado a casa há menos de dois meses. Mas pra ela, nada disso importa. Eu só quero meu filho, que eu posso começar do zero, mas com meu filho... Isso aqui eu consigo de novo, eu consegui uma vez e com Deus na frente eu consigo de novo. O Newton tem 64 anos e mora perto de onde a caixa d'água estava instalada. Ele conta que ouviu três barulhos estranhos e saiu para ver o que estava acontecendo. Quando viu a tragédia, prontamente quis ajudar a salvar o rapaz. Ele foi o primeiro a chegar no local. Fiquei muito apavorado, a noite quase não dormi, só pensando naquilo, sabe? E pensando nela também, porque a mãe perdeu o filho, é muito triste. Abaixo de Deus foi ele e o motoboy, ele conseguiu encontrar meu filho. O reservatório tinha capacidade para um milhão de litros d'água. E foi inaugurado no dia 18 de outubro de 2019. No momento da tragédia, tinha cerca de 600 mil litros. Hoje, um dia depois, a caixa continua no meio da rua. Homens da Polícia Técnico-Científica estiveram no local, mediram a base da estrutura para tentar entender o que aconteceu. Homens da Defesa Civil também estão na região cadastrando imóveis para identificar possíveis condenações nos lugares onde as pessoas estão. Funcionários da Sanesc trabalham no local desde que a caixa d'água desabou para garantir o reestabelecimento do fornecimento de água. Segundo o presidente da fornecedora de água, esse reservatório era o maior da cidade. E outros também serão vistoriados. Agora nós estamos fornecendo os projetos para a Polícia Técnico-Científica, todos os projetos laudos que se encontram na Sanesc, para poder verificar qual foi realmente a causa desse acidente. A caixa d'água abastecia 15 bairros, entre eles os residenciais Araci, Barcelona e Buganville, que tiveram o abastecimento comprometido. A prefeitura diz que está dando toda a assistência às famílias prejudicadas por essa tragédia e para resolver a falta d'água. A assistência social veio, trouxe alimentação, as equipes da Sanesc continuam trabalhando para garantir o fornecimento de água. Agora pela manhã aconteceu uma importante reunião do Ministério Público com o construtor do reservatório, para já apurar as questões da reposição de um novo reservatório e o atendimento à construção das casas dessas famílias. A boa notícia é que o garoto Yuri segue sem riscos de morte. E eu estou confiante em Deus, estou temente a Deus, que Deus vai restaurar a saúde do meu filho, e vai trazer meu filho de volta.